Temos coisas inimagináveis neste mundo, não é verdade? Imagina um peixe ser vendido a um milhão de reais. Que coisa maluca aconteceu no Japão? Atum raro de 200 quilos é leiloado por este valor incrível. É difícil acreditar, mas vamos aqui desenvolver este assunto para fazer você acreditar então, né? Porque é verdade, é fato. Se é fato, vira vídeo aqui no canal do Ariel Selbach. Vídeo do dia chegando especialmente para você. Vem comigo, deixa o like já aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo. Se você gostou do canal, aciona o sininho e clica em todas as notificações. Só assim você recebe o vídeo do dia, né? Olha só, este peixe da foto que você está vendo aí. Que peixão, hein? Este peixe de 208 quilos é um atum rabilho, que vale uma grana muito alta. Cerca de 1,06 milhão de reais ou 202 mil dólares. Um pouco da cifra milionária é pela questão da cotação do dólar neste momento, né? Se fosse mais baixo não seria tanto, mas mesmo assim, né? Bastante, né? 202 mil dólares, meu amigo. Ele foi uma das estrelas do primeiro leilão de atum de 2021 no Japão. Uma prática tradicional onde muito dinheiro troca de mãos. Na foto é possível ver dois homens inspecionando o animal que tinha acabado de ser vendido pelo valor milionário. No Japão e em vários outros lugares do mundo, atums valem um bom dinheiro pela valorização culinária da espécie. Inclusive eu fiz uma matéria um tempo atrás lá no meu site, agora me lembrei disso. Eu vou procurar se eu encontrar, vou deixar aqui para você verificar também um atum que já havia sido vendido por um preço bastante alto. Antes de falar aqui de um recorde de maior atum pescado aqui em uma região, antes de um convite, falei em site, né? Acesse o nosso site www.divuliconosco.com.br no Google Divulgação Bairiel. Lá eu posto as principais notícias e informações do dia para você peneiradinha. Só aquilo que realmente interessa e de todas estas eu separo uma e converto em vídeo para você uma por dia aqui no canal do YouTube, tá bom? Também acesse a nossa loja de informática, site hospedagem.com.br barra loja, computadores, celulares e tudo o que você precisar na área da informática, tá bom? Loja virtual, temos hospedagem de sites, tem site para você colocar a sua empresa na internet, vender na internet. Serviço, nosso serviço de divulgação também. Participe do nosso grupo, grupo de WhatsApp que recebe as notícias. Notícias, basta, qualquer dúvida, basta entrar em contato aqui embaixo, se na loja virtual você não encontrar o que você precisa, deixe sua mensagem, com certeza temos para você. Assistência técnica, enfim, tudo o que você precisar na área da informática, certo? Para fechar então o vídeo, vamos lá. Um atum com nada menos de 300 quilos foi pescado na costa da Espanha, olha só, e foi considerado o maior espécime já capturado em águas espanholas. Se isso não for o suficiente para chamar a sua atenção, as imagens que vão vir agora, com certeza serão, né? Começando com essa simpática foto, que me deixou emocionado, olha só que bacana. A foto com criança é sempre algo maravilhoso, né? Esse efeito, esse pescado aí, foi completado por pescadores na região de Múrcia, né? Olha só o peixão aí. Segundo relatos do jornal The Sun, eles utilizaram técnicas tradicionais, o que nesse caso quer dizer que eles usaram redes e um esquema para cercar os peixes. Às vezes dá certo e pega os peixões, né? Segundo relatos do jornal The Sun, utilizaram então essas técnicas. Foi complicado arrastá-lo no final de puxar as redes, afirmou ao tal Bloide The Sun, o Juan Paredes, um dos gerentes da empresa que pescou esse peixe. Jogamos uma rede e com dois barcos conseguimos empurrá-la, para que não saísse. Olha só, né? Após o registro, o peixe foi vendido a um atacadista espanhol, que provavelmente encherá milhares de latinhas com a carne dele. Você gosta de atum? Você que está aí assistindo esse vídeo. Pelas imagens feitas, os pescadores ficaram um tanto felizes com o resultado. Legal, né? O vídeo dele começa mostrando as belas águas azuis do Pacífico Sul, entre Tahiti e Fiji. Ele vê um atum nada modesto, e resolve pescá-lo. Mas não contava com a presença de três predadores vorazes, a fim de briga, né? O resultado é um cabo de guerra entre eles, um amigo no barco, e os três tubarões bico fino. Até isso, né? Aí, segundo ele, os tubarões da área provavelmente têm pouco contato com as pessoas, e por isso não sentem qualquer timidez de se aproximar. Eles mordem um atum em busca de um mínimo de carne. Abre aspas, eu cheguei à superfície e comecei a lutar com os peixes, mas os tubarões apareceram, afirmou ele em entrevista ao tabloide Mirror. A luta não durou tanto assim, cerca de um minuto, mas muito graças à esperteza de Cole. Cole afirma que pescar com tubarões a vida inteira, faz isso a vida inteira, né? E desde os dez anos de idade, pratica pesca submarina. Temos pessoas experts no assunto, né? Com toda a certeza. Foi sorte que tudo deu certo, eu tinha uma janela de tempo muito pequena para guardar o peixe e tirá-lo dos tubarões. Com toda a certeza, né? Aí imagina você puxando ali para o barco, está ali a meio metro do seu barco, você tem que pegar o peixe, né? Ferramentas ou com as mãos, sei lá, e um tubarão ali ao redor, né? Sem dúvida, um trabalho bastante arriscado. E é o que ele diz, ó. É arriscado, essa espécie de tubarão é famosa por sempre morder as pessoas na água, afirma ele. A pescaria ocorreu em outubro, mas Cole só divulgou os detalhes e o vídeo agora. Tá, então, bacana. Finalizando com essa foto do atum mordido pelos tubarões, né? Aí você imagina o que um braço, que chance um braço teria de sobreviver no meio desses tubarões, né? Então tá aí o vídeo do dia, trazendo uma informação curiosa. Aqui tem informações interessantes, importantes e também curiosidades, aquilo que é mais importante, que eu julgar mais importante, eu converto em vídeo, especialmente para você. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o deslike, mas participe, inscreva-se no canal, se não é o sininho, clique em todas as notificações, só assim que você recebe as informações do vídeo do dia. Abraço do Ariel Seu, Banco Obrigado e até o próximo. Atum raro de 200 quilos é leiloado por mais de um milhão de reais no Japão. Espécie de atum rabilho é muito apreciado pela culinária local e foi uma das estrelas do tradicional leilão do país. Valeu, até mais.